Opa, esse gata foi ajuda! Ei! Vocês vão me ajudar? Sim! Ah, tá legal! Que foi? Cadê o ping pong? Tá ali! Scrutius? Ei! Você pode me ajudar? Tá bom, tanto faz! Xuxi! Ei! Que foi? Pensei em dar sua ajuda! Pensei em dar sua ajuda! Pode deixar comigo! Pensei em dar sua ajuda! Preparar a conta... Mais o quê? Ah, que droga! Gente! Ganhei! Vocês podem me ajudar? Por sorte eu tenho um helicóptero! Tô! 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 Chegamos! É o quê? Ali! Temos que fazer uma torre da gente! Boa ideia! Boa ideia! Eu te pego! Nós temos que se juntar para derrubar esse portão! Boa ideia! Tô! Línea! Um! Dois! Três! Aaaah! Você vai pagar pelas forças da Ney! Eu não vou pagar nada à sua bola, estúpida! E porque você está atacando todo mundo? Eu só fiz isso para vingar de todo mundo, porque eles me rejeitaram! Relógio de poderes ativar! É! Toma ele! Tem uma coisa a ver que eu fazei! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah... Mich luckily. Ah, 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 ah... Uhhh? Ah... Turn n't okie. Ah 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 ah... Oh Você nunca vai escapar de mim e agora eu vou terminar a morrer! Eu já disse que não é pra bater em mim! Ah! Delicioso! Mas o quê? Ah! Eu pego! Eu pego! Eu peguei! Ah! Hi-hah! Poder roxa ativar! Agora você não tem escapatória, né, senhor Mel? Hoje você vai apanhar! E olha que a briga ainda tem troco! Te peguei! Não! Agora você vai ver! Ali! Lá na porta do castelo! Ah! 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 Vou pegar tudo, adeus.